Eu gostei uma coisa, será que eu estava foda ou eu estava fraco? É, eu acho que até é foda. Me tomar uma, sei que tomar uma, fica doida, será? E doida, né? Você anda mais no ar, que no chão eu já estava bendo. Eu já estava caindo perna. Vai tomar um cravinho? Eu vou tomar um cravinho aqui, ó. É para ficar bonzinho, eu vou tomar um cravinho para ficar bonzinho. Aí é bom, aí é bom. É, eu acho que era. Aqui eu vou abrir ele agora, vou abrir ele agora.